Tanto eu quanto o meu público, a gente está numa fase que é uma fase de decisões, né? Eu tenho 26 anos hoje e aí você começa a pensar no que você quer para o futuro. E aí nas nossas conversas lá no meu canal, a gente fala muito sobre o poder da decisão, porque é isso, assim, a campanha conversa muito com o que eu falo lá no canal, que a mulher, no caso, ela precisa ter o poder de decidir o que ela quiser. E esse poder só chega através da informação. A gente precisa se informar, debater, conversar. E a partir dessas conversas, conversas sem preconceito, sem pré-julgamento sobre a outra, que a gente vai chegar nesse caminho individual, que é um pouco coletivo, porque eu acredito nessa coletividade das pautas conversadas, mas também individual. você tem o poder de decidir sobre você, sobre o seu corpo e o que você quer.